Hebraico ou Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos aprender sobre a primeira letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, a letra Aleph. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ter acesso aos nossos conteúdos. Deixe o seu like e depois de assistir todo o vídeo, deixe também a sua sugestão. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e quando nós transliteramos ela para a língua portuguesa, ela não possui som em si mesma, mas é atribuído um som de uma vogal a ela, com o som de A, E, I, O e U, dependendo do sinal maçorético ao qual é incluído a ela. A letra Aleph é considerada uma letra gutural, porque ela é pronunciada com ênfase na garganta, atribuindo a ela um sentido do espírito humano. Na guematria hebraica, nós atribuímos ao Aleph o valor de número 1, lembrando que no hebraico, cada letra do alfabeto possui um valor numérico. Na pictografia hebraica, o Aleph, ele representa a imagem de um touro ou de um boi, dando a ideia de força, de liderança. A letra Aleph também pode ser vista como dois iod unidos por um vav, trazendo a ideia da conexão entre o eterno e o ser humano. Na visão cabalística, a letra Aleph está associada ao Ensof, o ser infinito e inacessível. Aleph traz a ideia de unidade, singularidade. Aleph representa a respiração divina que permeia toda a criação. Aleph também traz a ideia do silêncio do eterno, da voz impronunciável, indescritível de Hashem. Aleph representa a tentativa de tentar compreender o Deus único, que está acima de toda a criação. Aleph representa o princípio, o começo. É isso aí pessoal, nós aprendemos sobre a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph, seu sentido, seu significado, tanto pictográfico, como dentro da guematria, como na visão cabalística. Que o Eterno continue abençoando. Toda Rabah, Baruch Hashem. Toda Rabah, Baruch Hashem.